Amém 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 É a missa das sete horas no Santuário Divino do Filho Santo em Vila Velha no estado de Filho Santo o fim da celebração fim da celebração das sete horas neste domingo 23 de janeiro de 2022 Amém Amém Eu estou aqui com a minha irmã e a segunda mãe Adair ela sempre vem neste horário das sete horas A missa então das sete horas da manhã O Santuário Divino do Espírito Santo em Vila Velha nossa Dom Amém 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 Charlom a paz e cristo para todos Aqui é o pátio da igreja, da paróquia, e o pessoal agora está tomando um café da manhã. Não sei qual o nome, acho que é Centro Paroquial, Casa Paroquial, não sei o nome correto. O pessoal está tomando um cafezinho. Aqui é um beco que vai até a rua Presidente Lima. Acredito eu que seja, Presidente Lima. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos. E Deus abençoe a todos.